e aí você vai essa aulinha promocional galera começando com o passo básico aqui já na saída lateral né Ó, vai e volta Vai e chegou Todo mundo já conhece, eu uso muito nas minhas videoaulas Esse passo que é um invertido, né? A gente chama de giro invertido Onde eu vou abrir a dama aqui, ó E o meu braço já vai estar lá no ombro dela A Patrícia vai falar agora Aqui, dama, eu já não estou de frente pra ele Porque o braço, ele passou um pouquinho do meu ombro, né? Onde ele me dá a intenção de um giro invertido Só que mesmo assim, eu aguardo que o braço dele vai me levar pro giro, tá? Então, meu peso tá na direita Quando ele me der a intenção do giro Eu passo o peso pra esquerda e vou virar É isso aí, eu tô com o peso na esquerda, tá? Agora eu vou dar um passo à frente com a direita Ó, piso à direita, a Patrícia pisou à esquerda Voltamos o peso, tá vendo esse braço? Eu vou trazer a Patrícia pra desenrolar A minha, depois a gente vai mudar de costa Vocês vão ver melhor, Cavaleiro A minha perna direita vai só marcar aqui, ó Não passei o peso Isso aqui, a gente tá fragmentando o movimento Mas daqui a Patrícia já não teria essa pausa mais Isso, porque aqui vai ser contínuo Porque a dama vai dar um giro, né? Ela vai dar um giro aqui, ó Eu vou pegar já na mão dela aqui, ó E já pedir um leque, ó Pronto, aí o movimento já tá Feito aqui, ó É muito importante que a dama espere o tempo inteiro As conduções do Cavaleiro, né? Vamos fazer mais uma vez esse ano Depois a gente faz de costa Tá? Ele parece um pouquinho complexo Mas não é Pra quem já tá nesse nível, né? Ó, um, dois, três Paramos aqui Agora voltamos, ó Um, dois, três E quatro Fechamos aqui o tempo, ó Tempo Saída pode ser simples Pode ser saída também, né? De ioiô O que quiser, né? Isso Vamos ver agora Vai ficar mais fácil De costa Pra vocês entenderem Vai ver o passo do Cavaleiro, né? Isso Um, dois, três Vai E volta Olha lá Um, ó Dois Três, ó Tô com a perna esquerda à frente Agora eu vou e volto, ó Direita Esquerda Direita Não passei o peso, ó Porque essa perna vai sair pra cá, ó Ela vai sair em leque Quando eu giro a Patrícia, ó Já pego a mão aqui e saio em leque, ó Aí E aí saímos Vamos fazer mais uma vez desse ângulo Aí a gente dá os detalhes finais E aí é só praticar, 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 né? Vai E repete bastante Volta o vídeo Assiste todo dia Um, dois, três Olha agora Um, dois, três E quatro Batemos Um passo lindo, né? Esse passo no salão Dá um efeito Dá um efeito O que a gente vai mostrar agora? Eu vou ficar desse ângulo Vou postar aqui com a Patrícia Olha, agora Se liga só no braço Da Patrícia É o único movimento Uma única condução Que ela tem agora, ó Então, ó Conforme eu vou virando Olha, a Patrícia vai seguindo ele, ó Seguiu, ó Já coloquei a mão no ombro aqui Trouxe a frente, ó Eu vou trazer ela pelo ombro aqui Você vai colocar Cuidado pra não fazer muita força, né? É, o cavalheiro só tá conectado Pra dama poder sentir essa condução Pelo ombro dela, tá? Passei o peso pra esquerda Lá pra direita, ó Vou pisar aqui Agora, tá vendo agora, ó? Esse braço, ó Vou voltar lá na frente Eu vou fragmentar só pra vocês verem Seria isso, ó Piso aqui, ó Giro pra dentro, ó E já pego esse de baixo aqui Pra cumprimentar, ó Fechando, ok? Aí, na prática, direto É mais fácil depois que você pega Porque aí, ó Já usa a força centrífica A força de continuidade, ó É isso aí Lembrando aqui, né, Patrícia? Você vai falar agora pra gente Ela dá um meio giro Em cima da pele, né? Além de eu dar um meio giro Esse braço, dama Eu vou deixar ele aqui Porque a hora que eu estiver girando O cavalheiro já vai pegar o meu braço, tá? Então, aqui, ó Eu passei o peso A hora que eu pisar à esquerda Eu não saio mais do lugar, ó Eu giro no lugar Espero ele me pegar E aí eu abro um leque Perfeito Tá? Muito bom Vamos fazer uma vez Já que mostrou todos os ângulos Esse último aqui, ó Pra gente fechar Que a galera gosta Lembrando que nas videoaulas Tem bastante figuras Com esse movimento aqui, ó De giro invertido, né? Ó, pisei, ó Marquei, ó A mãozinha, ó Encaixa direitinho Encaixa direitinho A dama já sabe onde você tá Mais uma vez pra fechar E aí finalizamos, ó Um, dois, três A contagem Um, dois, três E quatro Cinco Seis E aí finalizamos Um, dois, três Aí está, Patrícia Mais um passo de bolero lindo, né? Lindo É isso aí Galera, a gente queria agradecer aí Mais uma vez Não se esqueçam Que é muito importante pra gente Que vocês se inscrevam no canal E dá um like, tá? E se puderem, assistam Tá, todo dia Pega um pouquinho Porque isso ajuda bastante A gente Compartilhem, né? Compartilhem com seus amigos Nas redes sociais, tá? É muito importante